E a mensagem que eu trago para essa noite, ela fala sobre a gente não brincar com aquilo que a gente não pode contra ele. Tomar cuidado com o que se brinca. Você já ouviu uma frase dizendo assim, ah brincou com fogo, acabou se queimando. Mas quando você diz isso, de fato a pessoa estava brincando com fogo? Talvez não, talvez ela estava abusando de uma outra coisa, ela também abusou demais. Macaco que pula, toma chumbo. Quer dizer, será que todo macaco que pula toma chumbo? Não, é uma força de expressão dizendo que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que está fazendo. A mensagem que eu vou trazer no livro de Juízes, capítulo 16, versículo de número 6. Eu queria que você se sentasse, fica tranquilo no seu lugar aí. Eu quero trazer uma mensagem e como aqui trata só de dois homens e trata de duas mulheres. E as duas mulheres estão numa condição vexatória e os homens na sua posição de galã. Eu não quero que você entenda especificamente do problema que eles estão vivendo. Porque não é exatamente disso que somente a palavra nos diz. Mas é para que a gente não venha brincar com coisa que a gente não consegue contra ela ou contra ele. Tem que tomar cuidado com o problema. E eu quero lendo e falando sobre os versículos. Nós vamos falar aqui, primeiramente, sobre um homem chamado Sansão. Sansão, desde o ventre, ele foi o escolhido de Deus. E o seu caminhar começou bem com Deus. Ele era nazireu. A mãe dele também tinha que praticar também como nazireu. Quer dizer, não podia beber bebida forte. Não podia cortar o cabelo. E não podia tocar nada que era morto. Cadáver. E isso passou. E ele foi também o nazireu. Mas aquele nazireu, sabe? Meia boca aqui. Ele não podia beber. Ele bebia. Não podia tocar em carniça. Ele tocou no leão morto. Então, ele era meio desleixado com as coisas. E eu quero falar sobre o que Sansão fez para perder a sua bênção. Ele foi um homem escolhido por Deus. Deus usou a vida dele. Mas ele foi um dos caras infelizes da Bíblia. Ele não conseguiu ser feliz na Bíblia. Ele não conseguiu ser realizado. E o versículo número 6 de Juízes 16, diz assim. Disse-lhe, pois, Dalila a Sansão. Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? E como poderias ser amarrado para te poderes afligir? Dalila, então, aqui, entende e sabe que Sansão era um homem poderoso. Um homem forte. Mas ela quer saber a fonte dessa força, porque ela não está ali por um acaso. Ela está amando dos filisteus. Os filisteus vieram ali e falaram assim. Dalila, é o seguinte, hein. Vou te dar uma grana. Vou te dar um prêmio. E por causa desse prêmio, uma coisinha que você tem que fazer. Você tem que mostrar para nós onde é o ponto fraco de Sansão. E ela começou aqui a conversar com Sansão, tentando descobrir. E eu vejo que, às vezes, né. Oh, ela não chamava ele nem de Sansão. Eu fico imaginando, quando a gente chama alguém com carinho, a gente não fala o nome inteiro, né. Não é verdade? Não é isso, Adelino? Como que o Adelino é conhecido na casa dele? De Adelino? Não. A D, né. Talvez, Dalila chamava Sansão de Sansa. Ou de Sam. Oh, Sam. Fala aí para mim, meu amor. Onde consiste? Onde está o seu poder? Fala, nós estamos juntos. Você sabe que eu te amo. E aí começou isso, mas... O que não poderia estar acontecendo, e às vezes acontece, é misturar o ministério com a vida particular. Aquilo que você tem chamado de Deus, você misturar com as coisas do mundo. Quem se agrada das coisas do mundo, desagrada a Deus. E Deus quer que nós venhamos agradar a Ele. E aí, ela começou, e a primeira proposta dela foi dizendo, o que que estava acontecendo? Como que eu faria? E aí, ele brincando com a situação, no versículo 7, ele disse... Se me amarrares com sete vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Ele está brincando. E o que é esse vimes? É um tipo de cipó. Só para você entender, uma coisa mais fácil. Um cipó que não estivesse seco, se ele estivesse seco, ele quebra facilmente. Mas um cipó que não estivesse seco, então ele fica rígido. Amarra-se, faz um monte de coisa com cipó. E ele começou aqui uma brincadeira. Deus tinha chamado ele para um trabalho sério, mas ele começou com brincadeira. Ele estava brincando com o perigo. E aí, ele falou, não, amarra isso. Aí, amarraram ele, o versículo 8 diz assim... Então, os príncipes dos filisteus, lhe trouxeram sete vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarraram-no com elas. E o espia, quer dizer, tinha uma pessoa que estava ali só dando uma olhadinha. A hora que ele estiver amarrado, nós vamos ver se consegue prender ele. E o espia estava com ela na câmara interior, quer dizer, lá no quarto. Então, ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então, quebrou as vergas de vimes como se quebra um fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim, não se soube em que consistia a sua força. Sabe, às vezes nós temos que parar para analisar também a nossa vida com Deus. Não sei se você percebeu, mas parece que quando a gente tem um problema na nossa vida, a gente busca com mais força a Deus. Mas depois que a gente consegue a realização, está bem naquilo que conseguiu, já deu uma acalmada, A gente dá aquela desguarnecida, a gente não fica tão preocupado, sabe, não vigia. E aí as coisas podem cair. Sabe, eu vejo às vezes, alguém fala assim, pastor, ora por mim, eu quero que Deus me abençoe. E eu oro para as pessoas e Deus, pela sua misericórdia, abençoa a vida da pessoa. Mas depois a pessoa abandona a igreja, porque ela precisa usar a bênção que Deus deu. Aí o que acontece? O que vai acontecer? Vai lá, pede a bênção e volta aqui. Fica como um pedinte para Deus, um esmolador. E Deus não quer um esmolador, Deus quer filho. Deus quer alguém que o ama em espírito e em verdade. A gente tem que olhar para Deus. Será que eu sou um pedidor de esmola para Deus? Quando Deus me fez herdeiro de tudo em Cristo Jesus? Será que é certo eu vir na igreja só quando eu preciso? Só quando eu tenho problema? Só quando eu estou doente? Só quando eu... Não, Deus não é esse tipo de gente, tipo de pessoa. Deus é aquele que tem comunhão, que compartilha. E a gente tem que parar para pensar um pouquinho nisso. Sabe, vigiar. E Sansão não estava vigiando, começou a brincar. E quando andou um pouquinho mais, lá no versículo 11, ele disse, se me amarrarem-se com cordas novas. Ele está ali brincando com o perigo. Não, eu sou crente, eu jejuo, para. A própria palavra de Deus nos ensina. O Jesus, quando respondeu a Satanás, ele disse assim, não tentará o seu Deus. E a gente às vezes fica tentando a Deus. Não, fiquem comigo, não. Eu posso. Não. Às vezes a gente está abusando. Isso não é mostrar que... Você jamais vai ver na Bíblia, Jesus, o dono do poder, se exibindo. Você já viu Jesus aí falar assim, ei, eu sou o cara. Quer milagre? Vem a mim. Não. Ele disse, sua fé te curou. Uma pessoa humilde e simples. É ali que Deus colocava autoridade. E você olha para a sanção, alguém se achando alguma coisa. E nós conhecemos antes de chegar. Nós sabemos o fim dele. O fim dele não foi bom. Então, é uma reflexão que nós temos que fazer e olhar para a nossa vida cristã. Às vezes a nossa vida não está ruim porque... Deus não quer nos abençoar. Mas por que nós estamos com a tornilinha aberta? Por que nós estamos com o desvio ali? Estamos... Sabe, como o filho mais velho lá do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, né? Está perdido dentro de casa. Está perdido dentro da igreja. Vem na igreja, mas não sabe o que faz. Vem na igreja, fica pensando no problema de fora. Quando é o momento de abastecer. Momento de se alimentar. E sanção está aqui brincando. E brincou de novo. E na terceira vez, no versículo 13, ele também brinca na parte final. Se teceram sete tranças de cabelos de minha cabeça com os liços de teia. E aí o versículo 17, o que ele faz? Ele descobre, ele apresenta o segredo de Deus da vida dele para a pessoa errada. Sabe, mostrar aquilo que é de Deus para a pessoa errada. E Deus tem trabalhado muito na minha vida nesse sentido. Porque às vezes nós contamos coisas que nós não devemos falar para ninguém. A não ser para aqueles que são da nossa família, da nossa casa. Eu lembro quando, uma mensagem que eu trouxe aqui. Quando Zacarias, marido de Isabel. Ele tinha um desejo muito grande de ter um filho. E quando o anjo falou com ele, ele não acreditou. O anjo falou para ele, ó, você vai ficar sem falar. No mínimo, ele era um cara falador. Ele era um cara que falava. E o anjo olhou para ele e falou, Zaqueu, você vai ficar sem falar até a sua criança nascer. E Deus naquele tempo ministrou no meu coração que quando algo está sendo gerado na minha vida. Eu tenho que ficar quieto. E foi assim com Zacarias. Algo que Deus tinha falado, você vai ter. Algo que Deus prometeu alguma coisa para você. Fica quieto. Quando você receber, eu acredito assim. A palavra de Deus nos ensina dessa forma. Que quando João, o batista, aquele que batizava nasceu. Ele voltou a falar e falou, ó, aqui está aqui meu filho. Mas só mostrou o filho, só voltou a falar. Quando as coisas aconteceram na vida dele. Às vezes as coisas da nossa vida, como sanção, se perde porque fala demais. Fala demais. Confia demais. E nós devemos tomar um pouco de cuidado com isso. Você está percebendo como eu estou apanhando hoje, Rô? É só voadora, pesco-tapa, golpe dos mais doloridos. Eu estou pregando para quem? Estou pregando para mim. Eu não estou pregando para ninguém. Se está servindo para você, glória a Deus. Mas Deus está ministrando no meu coração isso. Que eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que vigiar. A palavra de Deus lhe diz que aquele que está em pé vigia para que não. Se eu não vigiar, o que vai acontecer comigo? Puxa vida, hein? Perdi. Perdeu porque é um bocão. Fala Jesus, né? Fala Deus. E aí ele continua. E quando ele descobriu o coração dele, descobriu-lhe o seu coração no versículo 17. Ele disse, nunca passou navalha pela minha cabeça. Ele entregou de bandeja aquilo que era a fonte de força dele. Porque ele era nazireu. E o que aconteceu depois que Dalila ficou sabendo de sua fraqueza? Olha lá o versículo de número 19. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos. Sabe aquele negocinho? Deita aqui, Sansa. Começou a passar a mão no cabelo dele. Nana, Sansão, catisoura já vem. E veio. Cortaram o cabelo dele. A força dele se foi. Mas a força não estava puramente no cabelo dele. Mas estava na comunhão dele com Deus. Porque quantas pessoas naquela época também tinham o cabelo comprido? Jesus tinha o cabelo comprido. Ele era nazireu. Agora se assustou, né? Jesus com o cabelão aqui. Pastor, sai de brincadeira comigo. Ele era nazireu também. Vai sentar a mensagem. Vai sentar a palavra. Ele era nazireu. E a gente entende. Que quando ele entregou a bênção. Quando ele abriu o coração. Foi ceifado. E não foi só isso. Foi pego. A primeira coisa que fizeram com ele. Depois que cortaram o cabelo dele. Sabe qual foi? Furaram os dois olhos dele. Levaram ele para uma prisão. Colocaram o moinho. Sabe aqueles negócios de moer cana? Só para dar um exemplo. De moer cana. Que você põe 10, 20 canas aqui. E aquele cavalo. Aquele burro, né? Geralmente, lá quando eu morava no sítio. Ficava rodando em volta. E moendo a cana. Então, quem fazia isso? Era Sansão. E no dia de uma festa. Do Deus deles. Se eu não me engano, Dagon. No dia da festa. Eles vieram trazer a Dagon. Alguém para mostrar como prêmio. Aquele que era invencível. Olha só. Sansão, ao invés de ser o libertador do seu povo. Como um juiz da época. Se tornou uma oferta ao Deus Dagon. Se tornou uma coisa ridícula. Por que que isso aconteceu com ele? Porque ele brincou com as coisas sérias. E com Deus não se brinca. Com Deus é sim, sim, não, não. Com Deus não tem mais ou menos. Ou é ou não é. Ou eu sou quente ou sou frio. Se for morno, Deus fala que vai vomitar da boca. Não dá para ser uma pessoa morna. Não dá para ser um crente morno. Ah, hoje eu vou na igreja. Amanhã eu vou numa cumba. Amanhã eu vou na igreja. Amanhã eu vou não sei aonde. A gente tem que parar com isso. Nesses tempos de frio. Dá para fazer uma comparação muito boa. Quem esses dias pulou banho? Não, não precisa levantar não. Por causa do frio. Tem gente que pula banho. É, você rir, irmã. Mas se eu te contar. Você vai ir mais ainda. Por causa do quê? Do frio. Nós temos que levar as coisas a sério. No final das contas. Lá no versículo de número 30. Quando ele estava sendo apresentado como um prêmio. Um troféu para o Deus Dagon. E todo o povo dos filisteus se reuniram ali para falar para todo mundo. Se reuniu todos ali e falou assim. Vem cá ver o que eu vou apresentar para você. Nós pegamos aí um cara que era briguento. Que era o bom da briga. Mas com nós filisteus. Ninguém pode. Nós somos os caras. Trouxeram sanção. Sanção mesmo cego. Segurou nas colunas que sustentava toda a estrutura. E derrubou. Matou todo mundo. Olha no versículo 30. E disse sanção. Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força. E a casa caiu sobre os príncipes. E sobre todo o povo. Que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte. Do que os que mataram em sua vida. Ele matou muito mais gente nesse dia. Do que ele tinha matado em todo o tempo da vida dele antes disso. Mas o que aconteceu com ele? Ele cometeu um homicídio. Foi algo para glorificar o nome do Senhor. Porque Dagon estava sendo glorificado. Engrandecido. Tudo bem. Mas e a vida do homem? Que alegria. Que felicidade ele teve. De ter um chamado de Deus. De ter comunhão com Deus. Mas não levar as coisas de Deus a sério. É como se ele estivesse na igreja. Mas não obedecesse as regras da igreja. E as regras da nossa igreja. Está nesse livrinho preto. Com exceção um ou outra. No caso da ceia e do batismo. Que a gente coloca a ceia. Que somente aqueles que desceram as águas. E só participa da ceia. E só batiza aqueles que tem. A partir de 12 anos de idade. Que são coisas comuns da nossa igreja. Mas que não constam exatamente na Bíblia. Mas é uma interpretação nossa. Para que as pessoas não venham fazer. Coisas por livre e espontânea vontade. E acabassem complicando mais ainda. Como se estivesse dando uma faca. Na mão de uma criança que não sabe utilizá-la. Entregando ali alguma coisa. Para uma criança de 10, 9, 8 anos. Que não sabe discernir o que é o corpo de Cristo ainda. Só por batizar. A gente não faz isso aqui. É um costume meu. Posso estar errado. Mas eu sou responsável por essa culpa então. E Sansão agiu assim. Mas em compensação. Eu quero falar com você. De um outro homem. Que teve o mesmo tipo de problema. Livro de Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Olha o que diz aí. Lá no comecinho da Bíblia. Número 39. Nós vamos falar de José. José foi aquele jovem que em média Gênesis 39, 6. Mais ou menos 16, 17 anos. Não mais do que isso. Ou perto disso. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Passou uma caravana e levou ele para o Egito. Ele foi ser escravo lá no Egito. E a Bíblia nos diz que ele era um cara bonito. Um cara bem arrumado. Um cara formoso. E o versículo número 6. Diz assim. Deixou tudo que tinha na mão de José. Está falando do... Esqueci o nome do homem. Você acredita? Potifar. Potifar. Olha só. E deixou. Potifar então deixou tudo na mão de José. De maneira que nada sabia do que estava com ele. A não ser do pão que comia. E José era formoso e de porte e semblante. Potifar então confiou plenamente naquele jovem. Confiou tudo. Só sabia das coisas. Aquilo que ele comia. Potifar entregou tudo na mão dele. Só que quando chega no versículo número 7. A mulher de Potifar olhou para a vida de José. E falou. Esse cara é bonito. Não tinha olhado direito. Nossa. Que Boeing 747. É internacional. Ficou cheio de... Pôs o óleo ali e falou assim. E ainda no versículo 7. Depois e pôs o óleo em cima de José. E disse a ele assim. Zé. Deita com eu. Interesse. E a gente percebe que. José. Não abriu mão do relacionamento dele com Deus. Eu vou dizer. Ele tinha. Como homem. Todo homem. Tem o interesse dentro dessa área. Mas José tinha um compromisso maior com Deus. E aí quando chega no versículo de número 10. E aconteceu que falando ela. A cada dia José. E não lhe dando ouvidos. Quer dizer. A cada dia. Todo dia que José ia trabalhar. Estava lá a mulher de Potifar. Falando para ele. Zé. Zé. Vamos. Zé. Zé. Todo dia ele chegava. Zé. Antes de sair. Zé. E Zé para cá. E Zé para lá. Ele estou fora. Sai daqui. Não quero. Você tem um marido. Eu estou falando do Zé. E estou falando da mulher de Potifar. Mas muitas vezes. Nosso ponto fraco. No caso a mulher de Potifar. Qual que era o ponto fraco dela? Era esse. A relação sexual. Mas às vezes. O ponto fraco. Que o inimigo ataca na nossa vida. Às vezes. Não é a questão sexual. Pode ser a língua. Pode ser a cobiça. Pode ser outros desejos. E eu não estou aqui sendo exclusivista nisso que eu estou falando. Mas estou falando naquilo que é ponto fraco. E eu tenho que olhar para o meu ponto fraco. Será que eu estou resistindo ao meu ponto fraco? Porque às vezes o ponto fraco é ser fofoqueiro. É falar mais do que a boca. Às vezes. Esse é o ponto fraco. E a gente tem que olhar para nós. E colocar diante do espelho. E falar assim. Olha. O Zé. Resistiu. A tentação. Será que eu estou resistindo a tentação? Irmãos. Quando a gente recebe. E fica sabendo de um babado. Uma história. E um boom que aconteceu. Um problema que aconteceu. A gente não vê a hora que encontra alguém para contar. A gente tem que tomar cuidado com esse sentimento. A hora que chegar em casa. Eu vou pôr no Facebook. Cuidado com essa ferramenta gente. Ela demonstra muito mais. Quem posta. Do que. De quem se fala. Eu posso falar de qualquer um. Mas eu tenho que observar quem é que está falando. Como crente. Eu tenho que olhar para esse. Rede social. E falar assim. Olha. Se eu sou crente. Eu não posto isso. Se alguém postou. Porque não é. Eu tenho que refrear minha língua. Eu tenho que ter outro controle. E aí. A gente tem que tomar cuidado. Até com que a gente curte. Porque quando eu curto. É como se eu mesmo estivesse escrevendo. Eu mesmo estou de acordo. Eu estou assinando. Eu endosso. Pode contar comigo. Quantas vezes. A gente não está. De repente. Falando assim. Opa. Vou dar um clique aqui. Temos que tomar cuidado com isso. Às vezes. A fraqueza. É uma curtida. A fraqueza. Pode ser qualquer coisa. E eu tenho que tomar cuidado com ela. E o Zé. Aqui. Tomou cuidado. Quando chegou no versículo 11. Ela endoidou. No versículo 11. Na parte do meio. Sucedeu num certo dia. Que ele veio a casa. Para fazer o seu serviço. O Zé. Então foi lá trabalhar. E nenhum. Dos da casa. Estava ali. Quer dizer. Só estava ele como servo. E a mulher de Potifar. E ela. O que que fez? Pegou ele pela roupa. Dizendo. Vem Zé. Vem Zé. Zé. Vamos. Ele agarrou ela. Aliás. Ao contrário. Ela agarrou ele. Grudou ele pela roupa. E o que que ele fez? No versículo 12. E vendo que ela. Grudou na roupa dele. Ele pegou e largou a roupa dele. Para trás. Mas ele não era a roupa dele. Ele estava perdendo a roupa dele. Já viu aquele ditado. Melhor ir os anéis. Do que os dedos. Ele perdeu. Os anéis. Mas os dedos. A vida. O relacionamento. Dendo com Deus. Ele não perdeu. É interessante. Olhar para isso. Quando chega no versículo 39. Diz assim. Depois disse faraó a José. Depois da prisão. Depois que. Ele foi colocado na cadeia injustamente. Tudo aconteceu. Ele foi levado para revelar um sonho. E depois que revelou esse sonho ao faraó. Depois disso. Disse faraó a José. Pois que Deus te fez saber tudo. Quer dizer. Ele revelou o sonho. E olha agora o que o faraó fala para José. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Ei. Para um pouquinho. Quem chamou ele de sábio? O faraó. Aí. Fugir. Da mulher de potifar. Foi sabedoria. É ser sábio. Fugir do problema. É ser sábio. Jesus não fugiu. Jesus em certo tempo. Ele não foi o fugitivo. Não fugiu para o Egito. Fugiu para cá. E não sei o que. Para que. Porque não era tempo de enfrentar. E as vezes. Nós. Nos despreparados. Tentamos enfrentar o que é ruim. Somos derrotados por não se preparar. Nós devemos olhar para nós. E analisar criteriosamente. Se nós estamos preparados. Para enfrentar aquilo ou não. Por mais que pareça fácil. Existe tempo para tudo. Nessa face da terra. Tempo de plantar. Tempo de colher. Será que. Nós estamos em uma condição. Até o próprio Senhor Jesus. Falou assim. Olha. Ficai aqui em Jerusalém. Falou para os discípulos. Até que vocês sejam revestidos do alto. Não vai sair por aí. Pregando aquilo que vocês ouviram de mim. Sem o revestimento. Sem a presença. Do Espírito Santo. Na vida de vocês. Vocês vão se encrencar. Não vai por aí não. E eles ficaram ali. Eles vigiaram. Esperaram o tempo. Não é porque eu conheço a Bíblia um pouquinho. Que de repente eu tenho que subir aqui. Está pregando. Tem responsabilidade para isso. Não é porque eu tirei uma carta. Sou novo de carta. Que de repente eu preciso pegar um ônibus do. Aí. De uma empresa famosa de Bauru. E ia para até São Paulo. Não é verdade? Não é porque eu tenho carta. Eu tenho carta de moto. Você acha que eu vou pegar a moto. E sair por aí. Faz muitos anos que eu não ando de moto. O que você acha que vai acontecer? Eu vou cair. Eu vou estragar a moto. A palavra de Deus nos diz isso aqui. Que o próprio faraó olhou para ele. E falou. Você é sábio. Você é sabedoria. Mas e se ele tivesse se deitado com a mulher de Potifar? Tivesse ali se entregado a sua fraqueza. Fraqueza essa era da mulher de Potifar. Mas pode ser a minha e a sua. De falar. De comunicar quando não precisa. Existem vários tipos de outro problema. E quando chega no versículo 40. Faraó diz para ele. Tu estarás sobre minha casa. Agora não é mais sobre a casa de Potifar. Mas é a casa de faraó. Olha a responsabilidade. Um não na hora certa. É sim em vários outros momentos. Um não no momento correto. É a aprovação para tudo. Tu estarás sobre a minha casa. E por tua boca se governará todo o meu povo. Ele governava só a casa de Potifar. Não era? Agora ele governa todo o povo. Porque ele não cedeu. A uma tentação. Algo pequeno. E ele diz ainda. Somente no trono eu serei maior que tu. Olha só o faraó. Falando para ele. Só no trono aqui eu sou maior que você. O restante é contigo José. Mas se ele tivesse satisfazido. Satisfeito né. A carne dele lá atrás. O versículo então. Diz-se mais faraó a José. Vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o anel da sua mão. E pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. Até então ele não tinha um colar de ouro no pescoço. Mas ele tinha um par de algemas nas mãos. Nos braços. Porque ele estava preso. Injustamente. Porque ele não tinha feito nada com a mulher de Potifar. E as vezes a gente pergunta as vezes. Senhor o que eu estou passando. É injusto o que eu estou passando. Fica firme. Vai para a prisão. Seja o melhor aonde você está. Porque o rei um dia vai te honrar. Vai te colocar no lugar de destaque. E em vez de uma algemas no braço. Vai ser um colar de ouro no pescoço. E um anel de autoridade no dedo. Versículo 43. E fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele. Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Olha irmãos. Olha lá. Olha para o outro. Que nós acabamos de falar. Olha para a sanção. As suas escolhas. Olha para José. E as suas escolhas. Compare as escolhas que fizeram. E tente se ver nessas duas pessoas. Não com as escolhas erradas ou certas. Mas saber qual é o ponto de fraqueza. Será que eu estou cedendo a minha fraqueza? Ou será que eu estou resistindo. Aquilo que eu chamo de fraqueza? Porque as vezes o sofrimento de uma prisão. O lugar de que eu acho que é sofrimento de uma prisão. O lugar de que eu não merecia. É lá que a gente encontra coisas. Encontra a pessoa. Que vai nos levar até. O cargo. Segundo o cargo mais alto. Foi lá que ele conheceu o copeiro. É nesses lugares. Independente de onde você está. A condição social que você está. Há uma necessidade de ter relacionamento. José onde ele ia. Ele fazia amizade. Onde ele ia. Ele conversava. E ele falou para o copeiro. Olha não esquece de mim. O cara esqueceu dele. Dois, três anos. Não falou dele. E ele lá. De repente falando. Deus toca lá no copeiro. Deus falando para ele. Fica aí que não é hora. Não precisar do ser ainda. Mas vai precisar. Fica tranquilo. Ei passou mais um ano. Deus. Dois anos. Deus. É três anos. Deus. É agora José. Chegou a sua hora. Agora você vai ser o segundo. Agora as pessoas que olhavam para você. Numa prisão. Vai olhar para você. Sentado num trono agora. Vai ver você com o anel no dedo. Com autoridade. É isso que Deus que apropriou para mim. Para você. Resista aquilo que é tentação. Ai passou. Você não sabe. Sabe sim. Jesus passou aqui por provações também. Sem merecer. E onde ele está hoje? No túmulo? Não. Está na glória. E vai vir nos buscar. Ele sabe que nós estamos resistindo. A dor que estamos passando. Os não que estamos dizendo. Às vezes nós dizemos não. Mas não é o não que não. É o não que queria ser sim. Mas é preciso dizer não. Porque não pode. A gente tem que olhar para a nossa vida. Sansão ele fez o que quis. Teve um final trágico. Olha o final agora de José. Olha. Só que. Sansão acreditava que o cabelo dele era a força. A força de Sansão. A confiança de Sansão. Estava no seu cabelo. Mas a força e a confiança de José. Não estava em nada que ele tinha. Estava naquilo que Deus era para ele. O que eu quero dizer para você? Não confie naquilo que você tem. Confie naquilo que você é para Deus. Eu posso ter tudo de Deus. Mas Deus também precisa ter tudo de mim. Eu quero tudo do Senhor Deus. Mas quanto você tem de mim? Sabe. Às vezes eu dou para Deus um dedinho. E quero de Deus o corpo inteiro. O que eu tenho oferecido para Deus? José dizer não naquela hora. Que ele tinha vontade de dizer sim. E sair correndo. Irmãos. A palavra de Deus nos diz aqui. Que ele foi assediado. Falava com ele no versículo 10. E Gênesis 39. Falava com ele todos os dias. José. Vem cá José. E você acha que ela parecia para ele vestido o quê? De burca? Tampada tem que ir em cima? Não. Quem quer atrair alguma coisa. Mostra o que atrai. E a gente tem que tomar cuidado com isso. O inimigo não brinca. Ele veio para matar. Roubar. E destruir. E para isso ele usa mentiras. Que ele é o pai da mentira. E nós temos que parar para pensar nisso. Sansão teve alegria com as prostitutas. Mas acabou cego. E um suicídio para terminar a obra de Deus. José começou sendo vendido como escravo. Começou mal. Mas terminou bem. Então não importa onde você está. Se está mal. O importante é como você termina. Não importa onde você está. O importante é para onde você está indo. Para onde eu vou chegar. Qual é o meu alvo. Eu estou aqui hoje. Mas o meu alvo é lá. Então o meu alvo que tem que ser o importante. O que ficou para trás. Meu irmão. Nós não temos como mudar. Já foi. A água que passou. Passou. Não tem como fazer voltar atrás. Muitos de nós às vezes ficamos olhando para o passado e esquecemos de que temos um futuro. Ah, aquilo que aconteceu comigo. Aí chora. Entra em depressão. Vai para o quarto. Descabela. E fica pensando no passado. Deus fala. Ei, tem um futuro para você. Ei, eu tenho aí. Quem planta, colhe. Vai plantar. Vai plantar. E a gente não planta. Vai plantar. Você quer amor? Planta amor. Você quer paz? Planta paz. Você quer ter amigo? Planta amigo. Se você quer isso, planta. Planta. E a gente não planta. Como que vai colher? Deus nessa noite, Ele nos chama. Para que você não confie no cabelo. Não confie naquilo que você tem. Mas confia como José. Naquilo que Deus era para ele. Porque o que Deus fez com ele. Não fez com sanção. Por causa dos interesses. Eu te chamo nessa noite. Para que nós possamos orar. E pedir a Deus que nos ajude. Diante das nossas limitações. A fazer as coisas certas. Amém. 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 Obrigado.